Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online. Pessoal, hoje foi liberado mais um carro da DLC The Criminal Enterprises, que é uma BMW Stachewagon, uma BMW Peru, é por isso que hoje eu estou iniciando o vídeo com esta incrível BMW, a Cypher, o carro mais visualizado aqui do canal. Se você não viu, dê uma conferida nele, beleza? Mas vamos então para o carro de hoje, bora lá! Bom galera, então aqui atrás de mim está o carro lançamento de hoje, o Ubermatch Heinrichat. Benefactor, vocês sabem que é a BMW aqui no jogo, beleza? E esse carro aqui, ele é baseado na Stachewagon do modelo BMW Série 3, tá? Então Série 3 Touring. Em qual exatamente? Não sei. Na 320, 330, 335? Não sei, tá? É genericamente a Série 3 Touring, beleza? Aqui, já adiantando, acredito eu, que a gente pode tentar fazer uma versão M dela, né? Então como se fosse a M3 Touring, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês onde que a gente compra, como falei, foi lançado hoje, Sonandra Super Auto, logo aqui o último carro. 1 milhão e 600, arredondando. É bastante dinheiro, né? Cabe 4 pessoas, são 4 portas. É isso aí, bora tunar! Como eu sempre falo, se você gosta aqui da Play High, dos nossos conteúdos, deixa o dedo no like, que ajuda bastante, tá bom? E se você não for inscrito, considere se inscrever, a gente sempre faz todos os carros lançamentos, também fazemos os carros aí que os inscritos pedem na quarta-feira dos inscritos, tá? Então, venha participar aí do time da Play High. A gente vai trocar a cor, galera, para ver onde está pegando. Cor secundária, vocês estão vendo aqui alguma coisa? Eu vou deixar o vermelho, tá? Só para a gente ver se... Acho que é a pinça, é isso? Não, não é a pinça, galera. Tá? E aí tem a cor interna. Então, agora sim, vamos dar uma olhada nas estampas. Será que a gente consegue fazer tão épica quanto a outra BMW que a gente iniciou o vídeo? Veremos, né? Pô, galera, só estampa de corrida! Porra! Eu não queria fazer uma Station Ego de corrida. Bom, vamos ver isso depois, né? Vamos lá, então. Freios de corrida. Para-choque dianteiro. Vamos lá, então. Vamos ver o que a gente tem. Como falei, a gente pode tentar fazer alguma coisa na pegada da M, né? Hum, eu acho que eu vou... Nesse aqui. Tá? Mas eu vou fazer uma coisa antes de ir no traseiro. Eu já vou baixar esse carro. Para a gente já ter mais ou menos ideia. Aí, aí sim. Agora eu gostei mais. Beleza? Então vamos lá, para-choques traseiros. Vamos ver o que a gente tem. Legal. Tem uns mais tuning, né? Tem uns bem legais, assim, viu, galera? Acho que dá para fazer ela esportiva. Eu estou pensando em... Essa aqui é a Carbono? Eu estou pensando nessa primeira aqui. A gente pode customizar depois de novo, né? Mas nessa primeira aqui fazer um negócio diferente. Dependendo, eu troco esse para-choque da frente, tá? Não vou colocar a gaiola, galera. Porra. Acho que nada a ver com... Com perua. Escapamento. Nós temos um duplo. Eu gosto do duplo. Vamos ver o que a gente tem aqui. Duplo cromado. Hum, legal, hein? Inclinado, cromado. Lateral. Nossa. Doido, hein? Não, eu vou... Nesse aqui, ó. Beleza. Grade do radiador. Tá. Acho que eu vou nessa daqui. Ripas, tá? Espero que seja a preta. Para ficar mais com cara de... De BMW, né? Que tem esses negocinhos aqui. Escapou. Vamos lá, então. Legal, escapou. Isso aqui acho que é... Baseado em capô original, viu, galera? Se eu... Se eu baixar a foto, eu coloco aí para vocês. Esse aqui também. Esse aqui acho que também é baseado. Temos bem agressivos. Pessoal, eu vou trocar o capô, tá? Só que eu vou escolher a cor antes. Porque eu não sei se vai ser carbono. Ou não. Tá, essa aqui é a real. Luzes depois a gente vê. Placa, vamos de amarelo no preto. Essa traseira é bonita, hein? Teto, vamos lá. Temos esse frisado. Carbono. Esse aqui é para dentro? É para dentro. Raiado. O que é isso aqui? Ah, gerador de vórtex aqui atrás, tá? Scoop. Acho que não combina. Olha que legal. Ah, a cor vermelha está aqui, galera. Essa aqui é a secundária. Tá bom. Isso aqui é legal, hein? Olha, a prancha de surf. Puta, da hora, hein? Será que fica muito pai a gente colocar uma pranchinha de surf aqui? Puta, galera. Eu vou colocar por agora essa daqui. Depois de qualquer coisa a gente tira, tá? Puta, achei que ficou da hora. Vamos lá. Vamos ver as saias. Então, a saia, como na frente a gente não colocou carbono, acho que é melhor colocar pintado, né? O que vocês acham? Vamos olhar todas as saias aqui. É muito para fora essa daqui. É, então eu vou colocar essa rua primária aqui, galera. E aí depois eu vejo se eu vou trocar o para-choque da frente ou não. Puta, essa prancha aqui, vamos ver ainda se eu vou deixar ou não. Era o folhozinho. Não dá para ver direito. Nossa senhora. Vai ter esses daqui. Esse daqui eu não estou conseguindo ver se está legal ou não. Vou deixar esse daqui mesmo. Beleza. Adesivo do para-brisa, vamos ver depois. Suspensão já colocamos. Transmissão de corrida. Turbo sim. Galera, a pintura... Eu vou colocar a cor que está essa semana no comando, tá, galera? A galera do Discord aí já está sabendo que é essa daqui, tá bom? Eu vou estar deixando o código aí para vocês. E o que eu vou acertar agora vai ser o perolado, tá? Então, galera, para quem está no comando aí já pode usar essa cor, beleza? Se não entrar no Discord, já entra no comando também. Até domingo essa cor vai estar lá. A gente está tentando trocar aí toda semana de cor, beleza? Vou escolher o perolado aqui e a gente já volta. Bom, pessoal, coloquei aqui o perolado vermelho vinho, tá? Vários ficam legais, tá bom? Mas eu coloquei o vinho aqui. Cor secundária também, tá? Está no vinho. Não está alterando nada aqui nesse carro. E a cor interna, galera, eu pensei em deixar claro. Eu pensei no creme, só que a gente pode dar uma assim, ó. Ixi, aí ficou top, hein? Meu Deus. O que é isso, cara? Será que vai ficar tão épico quanto a outra BM? Vamos ver aqui a janela. Eu não quero estragar esse interior aqui colocando muito escuro. Acho que combina super bem, mas, nossa, está muito legal esse interior. Acho que eu vou colocar assim, ó. Clarinho. Beleza? Essa prancha aqui eu ainda estou na dúvida, viu, galera? E agora vamos ver as rodas. Na roda eu escolhi a malha moderna. Tem várias que ficam legais, tá? Mas a cor eu ainda não decidi. Vamos aqui acabar de mexer no carro, tá? Então, bom, galera, eu vou acabar tirando a prancha, né? Eu vou fazer uma com prancha, mas essa aqui eu vou acabar fazendo mais no estilo das M's, né? Vamos colocar aqui o gerador de vórtex reto. Beleza? Acho que vai ficar interessante. É capô, né? Que a gente ficou de ver. Vamos ver aqui. Não há dúvida esse daqui. Ou esse daqui, né? Que é mais pegada da M3. Acho que eu vou nesse daqui. Beleza? Uma coisa que eu quero... Acho que mexer aqui. Esse para-choque dianteiro. Vou trocar pra esse daqui. Splitter baixo. Tá? Que acho que aqui fica um degrauzinho. Esse outro fica como se fosse o para-choque mesmo, né? Maior. Então eu vou acabar trocando. E o que mais que falta? Ah, luzes, né? Será que esse carro aqui a gente faz alguma coisa diferente? Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que não. Diferente da outra BM. Esse aqui acho que eu vou deixar no branco mesmo. Beleza? E a cor, hein, galera? Dessas rodas aqui. Está me matando, viu? Eu não queria deixar preto. Acho que dá uma matada. No carro. Será que é um assim? Um pouquinho só mais escuro. O que vocês acham? Esse aqui é o original. Fica assim, ó. Aço preto. Será? Vamos tentar o aço preto, galera. Qualquer coisa depois a gente troca. Beleza? Bora ver como é que ficou lá fora. Beleza? E aí, o que acharam, galera? Achei que essa cor ficou bem legal. E dá pra fazer umas outras variações aí com o perolado, né? Vamos falar um pouquinho desse carro aqui, que é lançamento no dia de hoje. E, pessoal, vamos fazer um pacto aqui, eu e vocês. Quando esse carro entrar em promoção de novo, vamos trazê-lo no canal. Porque eu tô com uma ideia aqui de fazer um azul dele. Eu quase pintei de azul hoje, viu, galera? Vou falar que foi quase. E eu quero trazer no canal aqui pra vocês. Então, quando ele entrar em promoção, vamos trazê-lo de novo, pode ser? Pessoal, vamos lá. Vamos analisar um pouco desse carro aqui, começando a falar do som. Bruto, né? Seco. Então, vamos lá, galera. Sonzinho do motor. Não é muito bonito, pra ser sincero, mas é alto, tá? Então, ele remete aí a um carro, sei lá, um V8. É um negócio que anda, né? Tem o pipoco do escape, como vocês podem ver. Pipoco seco, é o pipoco que a gente gosta, tá? Espírito da turbina, às vezes só. Só quando você carrega muito o acelerador e tira. Beleza? Nossa, olha que louco que ficou. Achei muito legal. Pessoal, vamos falar de desempenho. Esse carro aqui é da categoria sedãs, né? Que loucura. Mas tudo bem, faz sentido. Sentido, né? É porque a gente não tem stagewagon aqui no jogo, né? E, querendo ou não, uma perua, né? O comportamento dinâmico das peruas, né? Das stagewagon, se assemelham muito mais aos sedãs do que uma SUV, né? Então, faz sentido estar na categoria sedã, dentro das categorias que a gente pode ter, né? Pelo menos não estar na esportiva. Galera, vamos falar aí de visual e customização. Então, isso aqui é o interior, pra quem ainda não tinha visto, né? Cuidado aqui pra não bater, não quero detonar essa belezinha. O banco dianteiro muito legal, né? Bem desenhado. O banco traseiro horrível. Nossa, uma textura deplorável, tá? O painel beleza, bom. Seria uma multimídia aqui na frente. Temos aqui a rotação e a velocidade. E também a parte digital, tá? É um painel reaproveitado do jogo. Mas, pelo menos, não é aquelas porqueiras que vira e mexe e desculpa. O visual desse carro eu achei muito legal, muito bem desenhado, né? Assim como o Cypher já era parecido com a BMW na vida real. Esse é que eles fizeram o Cypher Station Ego, o Cypher Perua. Logo, ele também ficou muito parecido, né? Com a BMW Série 3 Touring. E, claro, que dá pra você colocar uma outra peça aí da M3, igual a gente colocou aqui o capô, né? Dá pra colocar aí também algumas outras coisas. Achei um bom nível de customização. Eu não vou reclamar das estampas porque tem bastante estampas. Mas estampas de corrida, né, galera? Poxa, Station Ego tinha que ter umas estampas sem ser de corrida também. Uma faixinha ali nas cores da BMW, né? Ou então uma listrinha ali mais lateral aqui no meio das portas. Mas, porra, não precisava fazer aqueles negócios número, né? No meio do capô, na lateral, igual eles colocaram, né? Mas tudo bem. Não vamos reclamar. Aquela pergunta, galera. Vale ou não a pena ter esse carro na garagem? Pessoal, a resposta é que eu acho que vale sim a pena você ter esse carro na garagem. Tô louco pra ir no primeiro encontro de carro alemão que tiver online. Inclusive, a gente pode marcar um, igual a gente fez da última vez, né, galera? Porque esse carro aqui com certeza vai fazer sucesso. Eu adoro Station Ego na vida real. Acho muito legal terem colocado esse aqui no jogo, tá? Mas eu não sei se vale 1.600.000, pessoal. Essa aqui é a real. 1.600.000 num carro que tá na categoria sedãs e nem é dos sedãs que mais andam. Eu acho que você, se não for pirado em Station Ego ou em BMW, você pode esperar entrar em promoção. Beleza, galera? E quando entrar em promoção, vamos fazer aquela azulzinha que eu tô com ela na cabeça, hein? Beleza? Pode ser? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui o like. Deixe aqui no comentário que cor que vocês vão pintar de vocês. E não esquece de entrar no grupo do Discord, né, galera? Essa cor aqui, por exemplo, que a gente fez já tá no Discord desde o início da semana. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.